E aqui tem Murilo Gouveia ao vivo no programa Dilson Ribeiro, pré-candidato a deputado federal por Itaperuna. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes aí da 103, do nosso programa aí que tá começando aí, né, da nossa região. Parabéns, parabéns a todos aqui que se encontram aqui. É um prazer imenso estar com vocês aqui no dia de hoje. Ô Murilo, o que te faz pensar que você tem condição de se eleger deputado federal? Ah, Dilson, é um momento único que a nossa região tá vivendo. A gente lá atrás teve um convite dos presidentes de partido da nossa cidade, alguns vereadores, alguns secretários, e ali foi escolhido o nosso nome pra ser pré-candidato a deputado federal. Fizeram pesquisas, analisaram, bateram um papo com um, com os formadores de opiniões da nossa cidade, da nossa região. E ali a gente começou uma pré-conversa com cada um, com pessoas da nossa região, lideranças, o povo, né, onde a gente andava na rua quando a gente estava como secretário de governo. E ali foi crescendo, foi crescendo, e a gente hoje tá consolidando essa pré-campanha nossa, com diálogo, com conversa, com o pé no chão. E hoje a gente realmente é um pré-candidato quase que único da nossa região noroeste. E tem 27 anos que não tem um representante na Câmara Federal da nossa região. E isso, cada dia que passa, a gente tá andando nas ruas, parando nos lugares, conversando com um e com o outro, e estamos vendo que as pessoas estão entendendo a necessidade de ter um representante na Câmara Federal.